Ela senta travando a buceta, ela é sinistra no sexo anal Ela é perfeita usando a boquinha, mano zingão que te deixa ter guia Pé-treção que trinta piroca na guia, caba-tu nunca toma o sentinha Ela joga rapeta com força, vamo no avião, eu te falo legal Sou Calipão, 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 Calipão Sou Calipão, 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 Calipão Eu te falo legal, sou Calipão, 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 Calipão Todo o sexo analisou Calipão, 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 Calipão Todo o sexo analisou Ela vem dos quatro cantos pra curtir a Marconex Ela vem dos quatro cantos pra curtir a Marconex Então empina o bundão e joga no moleque O banque aqui é foda é o baile da Marconex Esse arte de rotão tá lançando a nova moda Ela senta travando a buceta, ela é sinistra no sexo anal Ela é perfeita usando a boquinha, mano zingão que te deixa ter guia Perto de sangue trinta, piroca na guia, caba tu nunca toma bucetinha Ela joga rapeta com força, bomba no avião te falo legal Sou Calipão, 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 Calipão Sou Calipão, 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 Calip Vem dos quatro cantos pra curtir a maconeca Então empina o bundão e joga no moleque Então empina o bundão e joga no moleque Então empina o bundão, moleque Joga no moleque, então empina o bundão E joga no moleque O banque aqui é foda, é o baile da maconeca O banque aqui é foda, é o baile da maconeca Esse arte de rotão tá lançando a nova moda Esse arte de rotão, amigo, não é questão